Em 2015, ele chocou a todos quando anunciou a sua decisão de encerrar a sua carreira de sucesso. Sendo um dos publicitários mais reconhecidos do mundo, Marcelo Serpa decidiu reinventar a sua vida e viver da arte e do surf lá no Hawaii. Bom, e hoje você confere a primeira parte da nossa entrevista com ele. A gente fala sobre esse novo estilo de vida e muito mais. Até hoje, Marcelo Serpa é um dos publicitários mais reconhecidos e premiados do mundo. Diretor de arte por vocação, foi sócio e presidente da UMAP BBDO, que com a sua liderança alcançou o status de uma das agências mais criativas e respeitadas do mundo. Sua contribuição criativa, histórica com a indústria da comunicação, lhe rendeu em 2016 o maior prêmio, reconhecimento e homenagem do Coney Lions a um publicitário, o Leão de São Marcos. Marcelo, tudo bem? Primeiro, um prazer, né, você conceder esse bate-papo pra gente aqui do Reclame. Nós que estamos no Brasil e você aí no Hawaii, pra nós é uma alegria de verdade. Bom, eu me lembro que quando você decidiu encerrar a sua carreira de sucesso como publicitário e presidente da UMAP BBDO, você citou um conto de Tolstói muito interessante, que é de quanta terra precisa um homem. Isso me fez refletir por muito tempo, porque realmente me tocou bastante. E aí eu queria dizer e te perguntar que como é que tá esse Marcelo a partir do dia que ele postou esse conto no Facebook, anunciando a sua saída da UMAP, até hoje? O Marcelo que tá aí no Hawaii, como é que tem sido a sua vida, a tua rotina? Tá, só dando uma voltinha, esse texto deu essa impressão pra você, deu esse insight violento na sua vida, deu na minha também, só que com muito tempo atrás, quando eu tinha 29 anos eu peguei esse livro de Tolstói e comecei a ler esse conto. E quando eu terminei esse conto eu me perguntei, né, qual seria o meu meio-dia, né, de acordo com o conto. Qual era o momento de voltar das conquistas que eu tinha feito. E com 29 anos era muito cedo, mas eu com certeza guardei naquele momento, na cabeça, que um dia eu tinha que voltar a esse conto e eu tinha que replanejar a minha vida pra ter ela mais longa e mais completa e mais realizada possível. Então quando eu, mais ou menos, com 45, 46, eu revi, reli o conto e me preparei pra uma saída, pra uma troca, pra uma mudança de vida. E aí eu cheguei num momento que falei assim, tá bom, acho que chegamos na agência, num patamar, num momento que foi suficiente pra mim. Chegou, deu, ela não me completava mais do jeito que completava e eu estaria repetindo processos internos e ia ser mais ou menos um escravo do meu próprio ego, né, ou seja, ficar escravo da sua própria história que você construiu. E vim fazer aquilo que eu me propus, ou seja, era pintar. Eu queria pintar realmente, não com o objetivo de me tornar nenhum grande artista, mas só porque o prazer de pintar. As pessoas no Brasil às vezes falam de, ah, se aposentou, ah, largou tudo, tá descansando. Não é bem isso, tá? Você desapegar de uma carreira de sucesso, de uma agência de sucesso, pra fazer uma coisa completamente nova, não é necessariamente aposentar, né, é um exercício de desapego. Então, tô muito feliz com as escolhas que eu fiz e muito feliz aqui no Havaí. É preciso de muita coragem, né, pra praticar o desapego. É como o despir-se do ego, né, não é fácil. Bom, Marcelo, além do surf, da arte, quem foi com você aí pro Hawaii, né? Como é que tá a tua vida aí? Foi sua mulher, seus filhos, eu sei que você tem quatro filhos, né? Foi todo mundo com você. Além disso, as marcas têm te procurado ainda? Você tem alguma relação com a publicidade ainda? Tipo, faz alguma consultoria? Bom, a gente, quando eu saí do Brasil, eu precisava de um momento de detox, né? Você desapegar de tudo isso, você ficar lá no mesmo ambiente, ia ser meio, né? Você já tá convivendo com as mesmas pessoas, a mesma coisa, teve o mesmo questionamento. Por que você tá fazendo isso? Por que você tá fazendo isso? Você tá louco? Abrimos uma melhor agência do mundo pra não fazer nada, não sei o quê. Eu precisava de um detox. Então, a gente planejou, vindo pra Bahia, a gente comprou um terreno aqui no North Shore de Oar, onde estão as ondas. Construí uma casa nesse processo de desligamento da agência e mudamos pra cá. Então, a minha vida aqui, ela é, basicamente, pintar de manhã, criar o máximo de coisas possíveis, pintar, surfar. Quando tem onda, eu surfo. Quando não tem onda, eu pinto mais. Mas eu surfo aqui em frente, em altas ondas maravilhosas aqui na frente. Tô muito com meus filhos, com a minha filha e o meu filho mais novos. Minhas duas filhas mais velhas, uma tá em Londres, casada, trabalhando lá, dirigindo, com cinema, vídeo e um monte de coisa. E a minha outra filha tá em Los Angeles, também casada. E ela é doutora, trabalha no hospital em Los Angeles. Então, elas estão já com a vida encaminhada. E nós estamos aqui na Bahia, nós quatro, Joana, Maria, Paulo e eu. E eu cuido muito da casa, eu cuido muito da vida dela, da vida das crianças, muito intensamente, né, vivendo com meus filhos. Coisa que, quando você é publicitário, você não tem esse tempo. Só de trânsito, eu gastava uma hora e meia todo dia. Então, é uma reconexão com os valores básicos. Você cuidar dos seus filhos, cuidar da sua casa, cuidar da horta que a Joana cuida, pegar onda. Eu não tenho feito nada pra nenhuma marca, não. Volta e meia, algum amigo me liga, pergunta, pede conselho, algum ex-cliente conversa comigo, a gente bate papo. Mas de uma maneira muito, muito mais pela amizade que qualquer outra coisa. Confesso a você que eu não tenho interesse, eu não quero mais entrar no ambiente do job, do briefing. Isso, pra mim, ficou pra trás, eu tô em outra. Marcelo, agora, inevitavelmente, eu tenho que falar desse momento em que estamos vivendo uma grande pandemia, uma crise que vem sendo comparada a uma terceira guerra mundial, né? Com certeza. E como é que tem sido aí pra vocês, no Havaí? Aqui no Brasil, a gente segue em quarentena, né, em isolamento social, com algumas coisas sendo reabertas. E por aí, desde o início, como tudo aconteceu? Vocês estão ou ficaram em isolamento social, né? As praias funcionaram? Como que tudo aconteceu aí? Diferente do Brasil, eu acho que o Havaí, ele teve uma atitude muito conciliatória com a situação. Isso no sentido de, ele fechou, o Havaí fechou completamente, as pessoas não podiam mais embarcar pro Havaí do continente americano, fechavam todos os outros, o Japão, o China, eles não podiam entrar de qualquer maneira, mas os turistas americanos, o turismo interno, eles foram obrigados a fazer uma quarentena de 14 dias, se chegassem aqui. Então, os hotéis fecharam, então não tinha já hotel, e os hotéis que aceitavam os turistas tinham a obrigação de controlar os seus hóspedes. Então, a polícia controlava o hotel que controlava os hóspedes. Então, isso simplesmente radicou o turismo nesse negócio. E a indústria do Havaí depende, basicamente, do turismo. Mas houve uma ajuda muito grande do governo federal e do governo havaiano, e eles souberam lidar isso de uma maneira muito delicada. Eles não foram nunca muito impositivos. A polícia não chegava na praia e prendia todo mundo, não multava todo mundo. Dava um aviso, alguém estava na praia, levava um aviso, pegava o nome. Se é aviso novamente com outro policial, levava uma multa de 1.500 dólares, de 1.000 a 1.500 dólares. Então, não houve prisão, não houve essa coisa agressiva que eu percebi muitas vezes no Brasil. E o Brasil, eu percebo um autoritarismo, um top-down absurdo. Então, é proibido surfar, se o cara surfar, ele vai preso. Não tem um bom senso de avisar, de dar uma multa, de fazer um trabalho comunitário. Não, vai prisão, entendeu? Já põe na viatura e já leva. É uma coisa muito autoritária e muito pesada. Isso aqui não houve. É uma maneira diferente de encarar. Mas eu acho que a comparação que você fez da Terceira Guerra Mundial é super válida. Mas eu acho que essa Terceira Guerra Mundial, se alguém criou esse vírus, se esse vírus foi criado pela natureza, se é uma obra divina, se é uma obra de Buda, seja quem for que provocou, seja que situação provocou esse vírus, eu acho que ele é um aviso pra todos nós que a vida que nós estávamos levando, o jeito que a gente estava levando as coisas, estava errada. Foi um freio. Eu acho que a gente estava vivendo um momento muito frenético, muito acelerado, muito ansioso. Essas buscas contínuas do novo, da disrupção, da revolução, dos apps, dos startups, de tudo estar muito acelerado. Tudo muito acelerado. E esse nível de ansiedade que a sociedade estava criando, acabou sendo freado por esse vírus. Então hoje está todo mundo mais calmo. Eu acho que todos os planos de todas as pessoas no mundo foram atingidos por esse vírus. Talvez mais até que uma Terceira Guerra Mundial, que normalmente é localizada na Europa ou na Ásia, mas hoje pegou o mundo inteiro. Então todas as pessoas no mundo estão revendo seus planos de vida. De certa maneira, eu me vejo em uma situação muito confortável, porque eu fiz isso sem nenhum vírus há cinco anos atrás. Eu reformulei minha vida de um jeito completamente para dar valor às coisas que realmente importam na minha vida. E acho que hoje tem muitas pessoas que estão exatamente revendo seus valores, revendo seus planos. E aquelas que estavam, de certa maneira, desconfortáveis com aquele movimento, com aquela ansiedade, vão mudar de vida, vão mudar, vão refazer algumas coisas, vão colocar mais ênfase naquilo que realmente importa. E o que realmente importa é ficar muito mais claro para as pessoas. Então, de certa maneira, eu sou otimista nesse ponto. Mas, por outro lado, sou muito pessimista com a natureza humana e com o que acontece no Brasil e aqui nos Estados Unidos também, com a irracionalidade, a negação da realidade, a negação dos fatos, a negação da ciência, a negação do óbvio, e a falta de empatia, que eu acho que em muitas pessoas, em uma parcela grande das pessoas, floresceu no momento em que a empatia devia ser a coisa mais importante que nós temos. Pois é, né? E toda essa falta de empatia, essa negação, a ciência, enfim, a tudo que a gente está vivendo, todo esse ódio sendo projetado, agrava ainda mais uma situação que a gente vive no Brasil e que não é de hoje, que é esse grande abismo que existe na educação, na cultura, um abismo social. Como é que você vem acompanhando isso aí do Havaí, essa situação dos brasileiros, né? Muitos colocando a sua vida em risco porque não tem alternativa ou porque, enfim, seguem as teorias do governo. Como é que você tem visto isso? Não só, a gente está falando só do Brasil, mas se olhar todos os países da América Latina, se pegar os países africanos, se pegar uma boa parte da Europa mais pobre, essa crise social, essa crise econômica que vai ser a decorrência desse vírus, vai ser gigantesca. E aí eu acho que alguns parâmetros têm que mudar. Tem que mudar um pouco a relação das empresas com as pessoas. Tem que diminuir essa expectativa que nós tínhamos no passado do consumismo absoluto, dos números de cada três meses, tem que apresentar um número para a Bolsa de Nova York, porque se os números não tiverem 100%, as ações vão despencar e o senhor vai ganhar menos. Esse mecanismo mudou, vai ter que mudar. As empresas vão ter que viver com um lucro muito menor. E significar um lucro muito menor significa distribuir para os funcionários, não mandar eles embora e mantê-los trabalhando, mesmo com uma carga de trabalho menor. E tem que haver uma consciência do lado capitalista das empresas que elas não têm mais que ter aquele lucro absurdo que é para apresentar na Bolsa de Valores e devolver isso para o seu acionista. Porque esse raciocínio não vai funcionar. Se a base da sociedade falir, vão falir as empresas, porque não vai ter quem compre. Então tem que ter uma mudança completa da maneira como as empresas se relacionam com seus empregados, as empresas se relacionam com seus consumidores e que o governo se relaciona com a sociedade como um todo. E o que me impede hoje de ser otimista em relação ao Brasil é a liderança que nós temos. Aquela coisa quase idiota de acreditar em coisas que não existem, em criar fatos absurdos, uma falta de governo de liderança total e absoluta e uma empatia. Eu chamo do cristianismo sem empatia, coisa que é um paradoxo. Eu nunca vi tanto cristão sem empatia no mundo. Então me assusta muito, me assusta muito, me assusta muito ver o lado para onde o Brasil está indo e não consegue ir, quer dizer, porque vai para um lado, puxa no outro, vai para cá, vai para lá. O Brasil está se mordendo, está com uma doença autoimune. Ele não consegue ir para frente, ele só vai, ele só se destrói o tempo todo. Ai, Marcelo, eu acho que a sensação de boa parte de nós brasileiros, né? Não está fácil. Bom, mas eu não quero acabar essa conversa com você nesse programa, ainda tem muita coisa para te perguntar. Vamos continuar no próximo reclame, esse bate-papo, então? Então vamos convidar a você que está aí, não perde o próximo reclame que a gente tem mais Marcelo Serpa por aqui.